Jefferson Gabriel Brito Nascimento, mais conhecido como Fessim. O jogador começou no ABC onde estreou aos 18 anos de idade, no Alvinegro de Natal, no início de 2018, assumiu o protagonismo na equipe e também a camisa 10, sendo eleito o craque do campeonato potiguar. Em abril de 2018, o Corinthians anunciou a contratação de Fessim, que se apresentaria ao clube apenas em agosto do mesmo ano. No ano seguinte o jogador foi emprestado ao Bahia, um dos seus momentos mais memoráveis no tricolor de aço foi no jogo contra o Goiás, onde ele entra no fim do jogo e marca um golaço. Em 2021, foi para a Ponte Preta por empréstimo do Corinthians. Atualmente Fessim joga no Busan e Parque da Coreia do Sul. E você lembrava de Fessim? Comenta aí!